Na última semana, começamos a exibir uma série de reportagens sobre o milho hidropônico. Se você perdeu a primeira parte, que fala sobre as vantagens dessa produção, você pode assistir a matéria na íntegra do nosso canal no YouTube. O tema de hoje é a lavagem do milho antes do semeio. Quem explica o passo a passo é o agrônomo Ibernon Cavalcante. Olha, eu estou aqui em Cangandu, região aqui rural de Arapiraca, no sítio São José, vem encontrar aqui o Ibernon Cavalcante, que a gente já conhece de outras histórias, para trazer para vocês uma sugestão muito interessante, que é o milho hidropônico. Nesses tempos de estiagem, de dificuldade que o produtor tem para alimentar o seu rebanho, o milho hidropônico pode ser uma solução, tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande produtor. Aí vai variar muito da técnica. O processo de produção, o Ibernon vai mostrar com a gente aqui o passo a passo. Ibernon, o processo de produção começa, você estava explicando aqui para a gente, com a escolha do milho. O milho tem que ter um bom índice de germinação, isso é fundamental. Perfeito. Se você pegar um milho que seja velho, é bom você consultar a germinação, independente, inclusive, da idade. Porque, às vezes, o milho é colocado em secador, e através das temperaturas que ele chega no secador, ele pode inibir a germinação. Então, a primeira coisa que vamos fazer, você compra, pega e retira o 10, 20, 20 sementes, você deixa 2, 3 dias, num local, pode ser em papel higiênico, pode ser num papel toalha, você deixa ele úmido. E depois você vai observar, depois de 3 dias, quantas plantas, quantas sementes germinaram. Então, se o percentual for acima de 8 sementes, em cada 10, então o milho está bom. Se for abaixo de 80%, que é esse percentual aí que nós comentamos, é melhor você não usar. Então, tenta comprar uma outra partida de milho, e sempre pedindo às pessoas aonde vai comprar, que ceda ali 10, 20 sementes e faça esse teste rápido. Bom, esse milho aqui, você já testou? É um milho já conhecido, tem uma boa germinação? Esse milho, inclusive, é produzido aqui no canal do Sertão de Alagoas. Inclusive, a gente está vendo que tem um pequeno produtor, que ele plantou agora nesse verão, e a gente solicitou, como é um milho muito novo, a gente solicitou, inclusive, e esse milho está sendo uma germinação muito boa. Tendo cuidado também de observar, que eu estou observando aqui no saco, que começou a aparecer gorgulho. Daí, então, você tem que ter cuidado, que o gorgulho vai fazer com que ele pode estragar o milho, em termos de percentual de germinação. Então, escolhido o milho, o primeiro passo, qual seria, Bernardo? Fez a escolha do milho, trouxe para cá, a gente está aqui, com o milho bonito, não basta, não dá para usar ele do jeito que está aqui, não. Vocês precisam fazer, antes do que você, lavagem do milho, são duas, uma, duas, três, até quatro lavagens. Perfeito. Aqui, nós estamos fazendo quatro lavagens, a gente coloca ele na primeira água, e você começa a observar que a água, inclusive, muda um pouquinho da cor, ela começa a ficar, em vez de ela ficar, ela começa a ficar um pouco amarelicida. Objetos estranhos, ou milho que venha a ser furado, ele começa a boiar, então, esse material se retira. Faz uma segunda lavagem para purificar, para fazer uma seleção ainda melhor. A terceira que nós estamos fazendo, nós colocamos um ml de cloro para cada dois litros d'água, para fazer a desinfecção, e deixamos por uns 10 a 15 minutos. E a terceira lavagem é para retirar o excesso de cloro, e depois, nós colocamos aqui, como a gente já fez, deixamos em 24 horas de molho, que é para acelerar o processo de germinação desse milho. E logo após, deixar aqui um dia, nós vamos fazer o semeio, que tanto ele pode ser sem substrato ou com substrato, vai depender do nível de tecnologia que o produtor tenha, a questão de acesso a equipamentos de irrigação, ou ao tradicional regador, que é o nosso caso aqui, que nós estamos fazendo. Essa é uma técnica já antiga, Bernardo. Eu tive a oportunidade de fazer reportagem sobre isso, uns 15 anos atrás, que foi um pouco, talvez assim, esquecida, um pouco relegada aqui em Alagoas, mas que é muito utilizada no Brasil, principalmente em outros estados do Nordeste. É, principalmente nas épocas de crise, como essa crise agora. Veja que aqui, nesse sítio, nós estamos recorrendo a ir buscar cana a 130 quilômetros de distância, num preço caríssimo. Uma tonelada está chegando aqui acima de 150 reais, entre 150 e 200 reais a tonelada. Daí, então, essa tecnologia aqui, ela passa a ser viabilizada quando você tem esse tipo de crise. Ou, então, aquelas pessoas, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que é rica em termos de hidroponia. Existem hoje, não só no Brasil, como fora do Brasil, pessoas especializadas, que, inclusive, fazem com que dão esse alimento, o alimento já, o milho hidropônico, aos animais. E com todas as suas vantagens, que demonstram que há aumento de produtividade no animal, há aumento de ganho de peso, porque o milho, que vem a ser uma fonte de excelência de carboidrato, na hora que ele está tenro, a assimilação por conta dos animais é bem maior do que ele no grão. No grão, se você não fracionar ele muito, ele pode passar no trato digestivo, e, inclusive, você vê depois, nas fezes, a presença de grano, de pedaços de milho. E aqui não, você já começa ele, vai um material tenro, uma aceitação excelente, porque todos os animais, sejam coelhos, sejam ovinos, caprinos, bovinos, sejam equídeos, de uma forma geral, eles adoram a forragem de milho. Bom, só para a gente clarear um pouco, quer dizer, existem vários tipos de milho hidropônico, e aí a gente vai mostrar aqui o modelo que o Ibernon está fazendo aqui na propriedade dele, é uma propriedade pequena, ele está adaptando aqui para a realidade dele, cada um pode ir buscar a informação e fazer num sistema parecido com o que a gente vai conhecer agora, ou pode buscar a informação no Ibernon, que existe aí na internet, no Google, dá para buscar lá vários outros modelos do milho hidropônico, mas fundamental que o produtor entenda que, no caso do milho hidropônico, o princípio básico é que você tem que usar a solução hidropônica, que é formada por macros e micronutrientes, que você chama solução A, solução B, e isso também não é difícil de conseguir, porque qualquer loja agropecuária tem esses produtos. Inclusive na internet, não em todas as lojas você tem, mas existem alguns artifícios que a gente pode mostrar aqui. E tem produtos alternativos, no caso a vinhaça é um produto alternativo que pode ser utilizado, você tem que ver a concentração da vinhaça, você não pode colocar a vinhaça pura, porque aí você vai queimar. Você pode usar manipueira também, a vinhaça geralmente você usa 10% de diluição, ou seja, 10% de vinhaça e 90% de água, e manipueira também existem ajustes a fazer, e também existe água residual de estábulo, que nós aqui inclusive estamos testando isso também, agora tem que ter o cuidado, há quem diga, há pessoal da medicina veterinária que faz restrição, desde que você não conheça o seu rebanho. Se o seu rebanho é totalmente sadio, se o seu rebanho tem controle, principalmente tuberculose, você pode usar. Agora, se você não tem certeza, é melhor você ter algumas precauções. Ou então você usar métodos alternativos, através de elevação de temperatura, você tentar inibir o bacilo que por acaso vem a cometer a tuberculose, mas por outro lado, você começa a perder um pouco dos nutrientes que estão naquela água residual, que vem a ser a urina, a urina da vaca, vem a ser a parte úmida do esterco, e a lavagem que você faz em geral, seja na hora que você está lavando os teteiros, você está lavando o coxo, toda aquela água que cai ali, não da lavagem do piso, mas aquela água que a gente chama de água residual, ela pode ser coletada, fazendo decantação em várias caixas, para que no final só fique a parte líquida, e você aproveitar essa parte líquida, em substituição ao núcleo A e o núcleo B, que vem a ser os macro e microelementos da hidroponia. E aí E aí